Bem, pessoal, uma notícia que a gente esperava, eu já tinha anunciado aqui antes, né, casos confirmados aqui do lado. A Argentina confirma casos de varíola dos macacos, né, é um fato relevante, o Brasil tem fronteira, muita conexão de pessoas, né, brasileiros indo e voltando pra Argentina, então é muito provável que está se aproximando, né, a gente ter problemas aqui também no Brasil, cada vez mais frequente com varíola dos macacos, que é o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, né, e se espalhou pelo mundo todo, né. A princípio, são casos bem parecidos, nada mais grave, né, uma doença autolimitada, dá lesões na pele, pega muito fácil, mas pelo contato direto, né, então esse é o contexto dela, né. Existe vacina, o mundo inteiro já está comprando, os Estados Unidos comprou 13 milhões de doses, né, eu tinha um vídeo antigo falando que era uma vacina antiga, realmente é uma vacina antiga, mas duas farmacêuticas em especial, né, tem a vacina já atualizada, está vendendo pro mundo, Estados Unidos, 13 milhões de doses, Inglaterra comprou, todo mundo está comprando, o Brasil ainda não comprou, né. E justamente pra pessoas que tiveram contatos próximos, é o profissional de saúde que vai tratar, porque aí ele pode pegar lesão e sair espalhando, né, então ele se vacina, né, pessoas que tiveram contato direto com aquelas pessoas, possível contar de pele, também se vacinar. Então é uma realidade, é uma realidade fronteirista aqui no Brasil, a gente vai ouvir falar em breve muito, e aqui com o caso no Brasil, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço. Obrigado. Obrigado.